Bom, a gente precisa de um cara desse representando o nosso estado, né, na Lerge. Eu acho que é fundamental ter uma pessoa aqui no Rio de Janeiro que lute pelas causas nobres e pensar na sociedade, não pensar em si próprio. Então, eu acho que esse cara é um cara sério e descobri coisas assim que eu não sabia sobre esse universo que é... que é... que quase toma conta, assim, do estado, né, das vans e tudo mais. As vans legais e, enfim... coisas que são completamente absurdas na nossa sociedade. Ele teve a oportunidade de caçar vários deputados que eram ligados a isso e corruptos. Então, eu acho que é um cara bem sério, né? Eu acho que é um cara que... que eu acho que o nosso estado precisa, o Brasil precisa, de ter uma pessoa assim no... representando a gente. Que a gente conta no dedo os políticos que são sérios e que realmente estão lutando por uma causa nobre, para uma... pensando na sociedade, não pensando só no seu... no seu umbigo, né? Que a maioria dos políticos pensam só em ganhar dinheiro e... enfim, só pensar em... em coisas ligadas a si próprio. E eu acho que esse é um cara que pensa na sociedade, né? Pelo que eu pude ver, pelo que eu pude entender dele. Então, eu acho que esse cara é um cara sério e... meu voto é dele e eu espero que vocês votem. Eu confiro o Marcelo Freixo. 50123, esse é o cara. 60123, esse é o cara. 50166, esse é o cara de easier Danielo Freixo. Vai dizer, o cara tá 688123, esse é o cara que eu uso o cara como ele. O cara daliga 30134, ele é o cara.